Olá pessoal, na nossa última aula, nós finalizamos o nosso cadastro de produto. Então vamos dar um play aqui e ver como ele ficou. Então olha lá, cadastro, produto. Inserir, então ele já está funcionando o nosso cadastro de produto, pessoal. Vamos colocar aqui um valor. Uma foto. Maravilha. Vamos ver o localizar, se está localizando. Então está localizando o nosso produto. Se está excluindo. Então está tudo funcionando, pessoal. Hoje nós vamos fazer a seguinte coisa. Ao invés de continuarmos com os cadastros, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, nós vamos trabalhar com a parte de ferramentas do nosso sistema. Então, nós vamos implementar, primeiramente no nosso menu, ou melhor, no nosso formulário principal. Olha lá, ele está. Vamos aguardar aqui o Visual Studio Pensar. Nós vamos implementar no nosso formulário principal, pessoal, as opções que nós vamos ter de ferramentas. No caso do nosso sistema, eu pensei em duas opções. Primeira, configuração do banco de dados. E segunda, decap. Dos decap do banco de dados. Então, nós vamos ter essas duas opções, pessoal. Configuração do banco de dados e backup do banco de dados. Por que configuração do banco de dados, pessoal? Em todo momento do nosso sistema, nós temos que fazer o quê? Se por acaso eu desenvolver esse sistema para rodar em uma empresa X, na hora de rodar em uma empresa Y, em outro computador ou outro banco de dados, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Eu vou ter que vir aqui na minha classe Conexão, olha lá, e mudar, ou melhor, não na classe Conexão, nos dados da Conexão, e mudar o quê? Mudar a minha string de conexão. Toda vez eu vou ter que fazer isso, porque eu deixei fixo. Então, eu vou ter que vir aqui e mudar esses dados na mão, manualmente. Mas será que não existiria uma outra forma mais fácil? Como, por exemplo, o usuário entraria no sistema, viria aqui, ferramentas, configurações do banco de dados, e informaria os dados da conexão, como, por exemplo, nome do banco, nome do servidor, usuário e senha. Então, vamos implementar o formulário que se refere às ferramentas do nosso sistema, em especial, a nossa ferramenta configuração de banco de dados. Então, pessoal, vamos no nosso projeto do I, vamos criar um novo formulário, botão direito, add, Windows Form, frm, configura a CAM, banco, dados. Vamos definir o mesmo padrão de tamanho dos outros formulários. Então, vamos ver aqui, pegar um outro formulário, ver o tamanho dele, vamos ver qual o tamanho do formulário, pessoal, que nós estamos usando, que eu não me recordo, 800 por 600. Então, vamos lá. já vou definir também, aqui no meu formulário, a posição que ele vai iniciar, vai iniciar no centro da tela. E agora, pessoal, vamos colocar os campos do meu formulário. Então, pessoal, quais campos nós vamos precisar neste formulário? Então, vamos olhar aqui o nosso dados da conexão. Então, eu preciso informar o meu servidor, o meu banco de dados, o meu usuário e a minha senha do meu banco de dados. Então, aqui na nossa tela, nós vamos fazer o quê? Vamos inserir dentro da tela um label para o nome do servidor, nome do banco de dados, usuário e senha. E vamos inserir também quatro textbox, banco, servidor, usuário e senha. Então, pronto. E vamos colocar também aqui, pessoal, um botão para salvar as informações. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou gravar essas informações, pessoal, em um arquivo texto. Eu não vou colocar essas informações no banco de dados. Principalmente porque inicialmente o nosso usuário não terá acesso ao sistema. Porque posteriormente nós vamos fazer uma tela de login. Então, para acessar o sistema ele tem que ter um usuário e uma senha para acessar o sistema. Então, nessa parte da configuração, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou criar um botão que vai salvar as alterações desse meu arquivo texto. Então, primeiro de tudo, seleciono o formulário. Vou alterar o texto do formulário. Configuração do banco de dados. Então, o primeiro label, vou mudar o texto dele para servidor. O segundo label, banco de dados. O terceiro label, usuário, o quarto label, senha, e o melhor, né? E o texto do botão vamos colocar salvar. Então, pronto. Já definimos todos os textos. Agora vamos definir o nome do textbox e do botão. Então, o primeiro textbox eu vou chamá-lo de TXT TXT Servidor TXT Banco TXT Usuário e o botão salvar BT Salvar Então, pronto. Pessoal, nós configuramos o nome dos nossos botões da nossa tela. Vamos aumentar aqui os campos. Maravilha. Outra coisa que nós podemos modificar, pessoal, o textbox da senha, nós podemos colocar aqui, ó, tem uma opção que ele deixa aquele carácter da estrelinha, Password Char. Então, eu posso colocar um asterisco aqui. Então, pronto. Vamos ver se vai funcionar. Primeiro, vamos fazer a nossa tela principal, pessoal, chamar o nosso formulário. Então, aqui, eu vou fazer o que? FRM, configuração do banco de dados, vou criar meu formulário, vou mandar exibir o formulário na tela e vou destruir o meu objeto. Então, vamos ver. Olha lá, ferramentas, configuração de banco de dados, consigo preencher os valores, no caso da senha, não consigo ver o que eu estou digitando. Por que isso, pessoal? para quem, se por um acaso, vocês derem acesso ao sistema para outra pessoa, ele não vai saber qual que é a senha do seu banco de dados. Então, pronto. O nosso formulário está feito. Agora, falta implementá-lo, pessoal. A nossa aula já se estendeu? Nós vamos continuar na nossa próxima aula. Obrigado, pessoal, e até a próxima.